A CIDADE NO BRASIL Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também Tô querendo você, tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Ai, 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 ai Que sorte é nossa Ai, 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 ai Que sorte é nossa Chega a ser maldade Saber que a gente mora na mesma cidade E você desconhece a realidade do meu coração Não sabe se é sim ou não Maldade Tá me sobrando amor, mas me falta coragem Ah, se você tivesse a sensibilidade de me perceber Sem eu precisar dizer Enquanto isso eu fecho os olhos pra imaginar Eu te abraçando forte pra nunca mais te soltar Criando cenas da gente se amando Eu sigo sonhando Enquanto a nossa hora Enquanto a nossa hora não chegar Eu vou estar Colecionando cada sentimento pra te dar Você não faz ideia do que eu sinto Mas enquanto isso Você é o meu segredo Maldade Maldade Tá me sobrando amor, mas me falta coragem Ah, se você tivesse a sensibilidade de me perceber Sem eu precisar dizer Enquanto isso eu fecho os olhos pra imaginar Eu te abraçando forte pra nunca mais te soltar Criando cenas da gente se amando Eu sigo sonhando Enquanto a nossa hora não chegar eu vou estar Colecionando cada sentimento pra te dar Você não faz ideia do que eu sinto Mas enquanto isso Enquanto isso eu fecho os olhos pra imaginar Eu te abraçando forte pra nunca mais te soltar Criando cenas da gente se amando Eu sigo sonhando Enquanto a nossa hora não chegar eu vou estar Colecionando cada sentimento pra te dar Você não faz ideia do que eu sinto Mas enquanto isso Você é o meu segredo Você é o meu segredo Você quer gelo? Você é o meu segredo Você é o meu segredo I don't wanna spend my home on a part Because you bring the glass in me Like all you else can do That's why I'm by your side And that's why you're with you O que é isso? Cause you bring out the best in me Like no one else can do That's why I'm by your side That's why I love you And you know that we belong together It just had to be you and me Cause you bring out the best in me Like no one else can do That's why I'm by your side Cause you bring out the best in me Like no one else can do That's why I'm by your side That's why I love you And you know that we belong together Cause you bring out the best in me Like no one else can do That's why I'm by your side That's why I love you And you know that we belong together 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 Eu não sei por onde começar Mas o teu corpo adoro eu tocar Quando me chamas para te arraxar Oh não, eu me ponho logo logo a imaginar Estou te agarrando no colinho E tu me dizes me dar tal, tal Oh baby, vai devagarinho As tuas unhas faz-me miau E esse jeito tímido, isso é do dor Me deixa ser o teu gopão Me deixa ser o teu gopão Oh sou tu e eu Ninguém vai estragar nessa noite, oh baby Sob-me, my boy Veja-lhe até que eu sou do felo do meu E faz assim, desse jeito Oh baby, desse jeito Não, não As tuas unhas têm veneno E no meu corpo tu vais injetar Mas vai com calma Não sei como é que eu vou Rejo, baby Deus é vida, mano És a única que me pode salvar Que me pode salvar Oh yeah Ainda me chamas de King Kong Mas é ao Congo tu vais me salvar Não partes no meu ouvido Não aguento não Fico sem jeito, mas descontrole Paro no tempo Começo a viajar Começo a imaginar Que esta noite é nossa Como sou tu e eu Ninguém vai estragar nessa noite, oh baby Sou-me, my boy Veja-lhe até que eu sou do felo meu E não faz assim, desse jeito O nome é meu Não, 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 não Eu não quero saber se, como eu vou daria Que esta noite, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei É, 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 é Ele não, vamos fazer alguma coisa É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é É, é Desijei do final Hoje eu tô rindo Vem fazer assim, vem pra mim Não, 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 não O show to you Ninguém vai te agarrar dessa noite, baby Vem fazer assim, vem pra mim Vem, vem fazer assim, vem pra mim Baby, só tu e eu Que importa a edad, contigo quiero escaparme El sabor de tus labios tienen una magia tan interesante Sé que me piensas, por tu mirada con desvelo Permítame otra noche intensa, que nos volvamos locos Los dos, los dos, los dos Me estoy muriendo, agonizando a fuego lento Por el vibe que trae tu cuerpo Que me tiene acelerado, el corazón acelerado Quisiera de perder el tiempo Para grabar tus movimientos Que me traen acelerado, el corazón acelerado Tu me aceleras, me desesperas Esta historia es como de una novela Mi sentinela, tú y ella nos instamos desde la escuela Yo la beso en el cuello y rápido se revela Me prende, con el roce me enciende Cuando estamos bailando la mira no entiende Ella es loca conmigo porque yo soy el que la atiende Cuando estamos solos se quita la rapa y nos sorprende Rápida como vale en el cuarto me acorrala Se excita y pone cara de mala Me tira mejor encima de mi respala Empezamos en el cuarto, terminamos en la sala Me estoy muriendo, actualizando a fuego lento Por el vibe que trae tu cuerpo Que me tiene acelerado, el corazón acelerado Quisiera de perder el tiempo Para grabar tus movimientos Que me traen acelerado, el corazón acelerado Ese es en otro lado Que me traen acelerado El corazón acera cuando bebe Me enlace a poner corazón acelerado Me eleva lawsuit conmigo Como va abrar tu cuerpo Quisiera de abandonarlo Conmigo Se gira conmigo Cuida de нужен Alِّrra ndr Contarte Que me traen acelerado De la shoppa En su caso Eu não me imagino, venha com o pensamento de Leo Tienes que ver me mata, se assim não me mata Me encanta como me mata, venha ser a dueña de mi gata Quando vamos a la praia, hacemos uma fogada Tanta isa e outra vez me remata Não importa o legal, contigo quero escaparme O sabor de tus labios, que nem uma mania tão interessante Sei que me piensas, por tu mirada com desvelos Me invita a outra noite intensa, que nos volvamos loucos Louco, 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 louco Me estou morrendo, eu ando guisando a fuego lento Por o país que trae meu corpo e que me tiene acelerado O meu coração acelera, que se me devolver o tempo A eu para acabar com os movimentos que me traem acelerado E o meu coração acelera, que se me devolver o tempo A eu para acabar com os movimentos que me traem acelerado Não importa o tempo, se me devolver o tempo Se me devolver o tempo, quando te pegas me arrela na anfelera Me dá descalofrido Estou maquero na tecnologia Eres perfeita Ando podemos Obrigado.